I wanna rock and roll all night 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 E aí galera, aqui é o Pampa Estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2 No Xbox One Para a continuação hoje do nosso campeonato de classes E o confronto hoje é entre citrinadores e zumbinhos, certo? O modo história continua no próximo episódio, tá? Então, aguardem E antes, galera, da gente ir pra batalha Eu queria usar esse espaço aqui pra dar um recadinho pra vocês Então, por favor, eu peço a paciência de vocês Porque muita gente não me acompanha no Facebook Então, esse aqui é o único lugar onde eu posso avisar De forma que todos fiquem sabendo O canal ficou sem vídeos aí durante três dias Porque eu estava doente, galera Certo? Então, eu avisei no Facebook Então, quando isso acontecer Peço a vocês paciência, tá? Porque eu não sou uma máquina de fazer vídeo Eu sou um ser humano, assim como vocês Eu também fico doente E fora ficar doente Eu também posso ter problema de internet Problema no computador Problema pessoal Então, quando eu não publicar vídeos Que não os aguardem Porque eu não publico porque eu não quero Eu publico porque eu tive algum problema Certo, galera? Então, obrigado a todos aí pela compreensão nisso E, por favor, não façam pressão Porque é enjoado, cara É triste de ver que algumas pessoas Não se importam com a gente Sabe? Tá? Mas, agradeço a todos aí Que tiverem essa compreensão E um segundo recadinho É que hoje o canal deve chegar a 100 mil inscritos Sim, 100 mil inscritos hoje Se tudo der certo, né? Se continuar o crescimento normal Então, eu queria agradecer a vocês Que assistem os vídeos dessa série aqui E lá da primeira série Do primeiro jogo também Porque eu sei que muitos de vocês Se inscreveram no meu canal Por causa desse jogo E eu fico feliz E agradeço a vocês Por gostarem do meu trabalho Nesse jogo Certo, galera? Então, muito obrigado A todos aí que se inscreveram Por causa do Plants vs Zombies Garden Warfare E gostam dos meus vídeos Certo? Bom Dito isso Agora eu vou falar um pouco sobre o jogo aqui Você sabe que nesse jogo Muitos personagens têm Teoricamente Uma munição infinita, né? Esse símbolo ali no raio laranja Ali embaixo à direita Esse 8 deitado É o símbolo do infinito Então, quer dizer o seguinte Que se eu atirar Vai ficar atirando indefinidamente Certo? Errado Porque a arma esquenta E aí Tem que esfriar Pra eu poder atirar de novo Assim é Com os All Stars também Por exemplo, né? Só que Ou a arma do Robô Z dos zumbinhos Só que Se a gente fizer assim Se a gente atirar Dessa maneira Enquanto eu atiro um pouquinho E atiro de novo A arma dá uma esfriada E aí eu posso ficar atirando Indefinidamente Tá? Então aqui A gente atirando assim A gente atira Tipo um K Tá? Essas rajadinhas que eu dou Se acertarem tudo Do alvo Ó Por exemplo Uma rajadinha dessa Vai dar 15 de dano Mais ou menos E uma rajada Um pouco mais longa Vai dar uns 25 de dano Então Vamos dizer que dá Uma média de 20 de dano Tá? Se eu ficar atirando assim Ó A arma nunca vai esquentar A não ser que eu comece A atirar rajadas mais longas Uma hora ela vai esquentar Mas vai demorar mesmo assim Tá? Então O meu conselho Pra vocês Que jogam com personagens Que tem esse tiro Infinito Principalmente O citrinador Porque no citrinador Que eu vi Que isso aqui Funciona mais É Atirar dessa maneira aqui Claro que Num momento de emergência Vocês podem Segurar também Né? Mas saibam que Depois vocês vão ter que Dar um tempinho Pra arma esfriar Né? Ou ela vai Esquentar E vai ter que esfriar Automaticamente Ó Tá vendo? Eu fiquei segurando E foi assim Beleza? Tá? Então dados esses recadinhos Né? Eu espero que vocês tenham entendido Que eu tenho que dar esses avisos antes Né? Porque tem gente que não gosta Que eu demore Mas Fazer o que? Vocês não me acompanham No Facebook Né? Bom O negócio é o seguinte E o link do Facebook e Twitter Estão aí na descrição do vídeo Vamos lá então Para o cenário Do nosso confronto de hoje Que é Areias Arenosas Configuração de equipe Vamos hoje então De Poderoso citrinador Ou seja O time dos citrinadores Contra Invasão de zumbinhos O time dos zumbinhos Vamos ver o que que dá Vambora Ah E um recadinho Para quem disse Que eu estou jogando A dificuldade normal O campeonato não é É Eu contra as classes Então a dificuldade Não interessa É A gente quer Quer ver aqui Quer fazer um estudo Para ver Qual é a melhor classe Do jogo Teoricamente Tá? Então A dificuldade não importa Aqui Tá? Mas se vocês estão Incomodados com isso Talvez eu faça um campeonato Depois no PC Né? Já que eu estou aqui No Xbox One Talvez no PC Jogando numa dificuldade maior E com outros personagens Porque aqui Nesse campeonato Eu vou jogar Só com os personagens básicos Mesmo porque Eu não tenho outros personagens No momento Aqui no Xbox One Entendem? Então tem que ser Com os básicos Certo? Então Beleza Estamos entendidos Vambora Eu sei que muitos de vocês Não gostam dessa enrolação No início Ficam entediados Mas São avisos que eu tenho que dar Cara São avisos que eu tenho que dar Se não Vocês ficam me perguntando Essas coisas mil vezes E E outra coisa Os Os confrontos Não são eliminatórios Tá? Já falei isso uma vez Duas Três Talvez É Por exemplo Quando jogou Cactus Contra Engenheiros Engenheiros Não foram eliminados Eles vão ter mais Seis Confrontos ainda Para poder se recuperar A mesma coisa As carnívoras Tá? Então Calma Vamos lá Vambora Esse aqui é um confronto Que vai favorecer Os Citrinadores Eu acho Porque os Citrinadores Eles foram desenhados Para conterar Justamente Os Zumbins Vamos usar o escudão Aqui Já vamos Vamos atirar Daquele jeito É Das Cargo Já morreu Aqui Meu Deus Estamos Ó Vamos atirar Daquele jeito Cadê o zumbinho Que estava aqui? 11 a 4 Cadê o zumbinho Isso? Ai Meu Deus Já matei Um aqui Em forma de laranja Vou Dar pra mim A forma de Citrinador Normal Olha só Quanto de dano Olha Eu até subi de nível Olha só Quanto de dano Eu vou em cada rajada É como se fosse um cacto Os Zumbins Estão sendo Massacrados Até eles Conseguirem Liberar o Robô Z Vai ser complicado Pra eles Porque eles Têm pouca vida Esse trinador Tem muito mais vida Que eles Ai Meu Deus Nossa Morreu 31 a 8 Complicadíssima A situação Dos zumbinhos Olha O zumbinho Prendeu uma galera Ali Vamos por aqui Ó Começou a surgir Os Robôs Ah Eu vou morrer Aí quando vem Os robôs Aí eles Têm vantagem Mas mesmo assim Vai me renascer Cara Ah o cara Desistiu Eu não vou esperar Eles ficam Controlando Meus bolsos Estão cheios De ovos Cozidos Então Não esqueçam Se os zumbinhos Perderem aqui Eles vão ter mais Seis confrontos Contra as outras Seis classes Das plantas Pra poder se recuperar O campeonato É longo Galera Calma Ai meu Deus Quem é que Tá me atacando Ai Tentei fugir Zumbinho do asfalto Era um Zumbinho cone E terminou Então vocês estão vendo Que eu não faço Muita diferença No time Então não adianta Ser Fácil Ou difícil A dificuldade Entende Porque Eu sou apenas um Tem mais 23 Personagens Jogando Vamos ver Como é que ficou Aí o negócio Olha os citrinadores Congelados Vamos ver aqui Quanto que ficou Que eu nem vi Bom Depois eu Depois eu vejo Tá ok Eu vi aqui Eu dei um cortinho Pra ver A gravação Desse primeiro Da primeira batalha Ficou 50 a 17 Né Então quer dizer Que agora Os zumbinhos Tem que ganhar De 50 E os citrinadores Tem que fazer No máximo 16 Para que os zumbinhos Ganhem esse confronto Tá complicado Né Então vamos lá Para a segunda batalha E dessa vez Eu jogarei No time Dos zumbinhos Então é A pontuação Do campeonato São As sete partidas De cada De cada Classe Tá Então por exemplo As carnívoras Fizeram 68 Na primeira batalha Né O primeiro confronto Delas contra Os all stars Então Vai ter mais 6 Tá Então calma Que não é eliminatório Vamos lá Vamos tentar Vai ser complicado Mas vamos tentar Fazer o máximo De pontos aqui Possível Pra Ajudar Os zumbinhos Na Na pontuação Total do campeonato Só vamos juntar Esse cara aqui Senão Aê Meu Deus Você tá com Deu nobre de vida Meu Deus Olha isso É complicado Complicadíssima A situação Dos zumbinhos Diante dos Intrinadores Não é o melhor Confronto Para os zumbinhos Não é mesmo Ai Nossa Quase morri Olha só Já tá 15 a 6 Tentar dar uma Campeirada Daqui Porque se não Ai Será que vai dar Tempo De chamar O robô Z O problema É que A partida É muito rápida Não dá Tempo De chamar O robô Z Ai Matei Um Pode parar Com esse Escudo Ai Ai Meu Deus Ai O cara tá vindo Pra me matar Ai Tem outro aqui Atrás Droga Ainda tá risadinha Ah é É Complicada A situação Dos zumbinhos 32 a 21 Até que os zumbinhos Estão Estão fazendo Uma pontuação Aqui hein Quando os Os treinadores Ficam espalhados Talvez Tem um aqui Ae Essa é a estratégia Prender o Prender o Prender o cara O problema Quando tem Tem vários juntos Batei mais um Batei mais um Agora não vou Sobreviver Vai rápido Chama O robô Z Rápido 39 a 30 Olha O princípio de atirar Desse jeito O princípio de atirar É o mesmo Atira Deixa esfriar Ah meu Zé Agora me ferrei Olha só Me congelaram Rápido Sai Explodir ali Tática suicida 45 ou 43 Será que tem esperanças Será que tem esperanças Ai eu tirei muito antes Droga Ai não pode me congelar Senão eu morro Ah não deu É complicado Cara Mas até que os Zumbis fizeram Uma boa pontuação Agora né 50 a 43 Não é ruim A pontuação Então Quer dizer Que ficou Deixa eu fazer As contas Aqui 43 mais 17 Vai dar 60 Exato Fizeram 60 Então Ficou 100 A 60 Então quer dizer O seguinte Que com isso Os citrinadores Passaram Para a segunda Posição No campeonato Atrás dos cactos Olha só Temos cactos E depois temos Citrinadores Na segunda posição Depois disso Vem All stars Aqui pelas minhas contas É difícil calcular agora E depois vem E depois vem As carnívoras Depois vem os zumbis Depois vem os engenheiros Acho que é Essa classificação até agora As outras classes ainda não jogaram Certo galera Olha só A gente tem A gente tem Uma graninha aqui Para abrir Pacote de figurinhas Vamos ver aqui É esse aqui Tá Deem uma olhada Na descrição do vídeo Que tem um link Para o facebook Lá Da tabela do campeonato Que lá Vai ter as pontuações De cada equipe E quando completar A primeira rodada Ou seja Todos jogarem Pelo menos uma vez Né Aí eu Faço uma tabelinha De pontos Para vocês verem Como é que está o placar Certo Vamos ver aqui A aparência de armas Zumbi de cura Cara de prancha Zumbi cabeça de cone Galhos E óculos De grade Certo galera Então ficamos por aqui Nesse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não deixem de clicar No gostei Para ajudar A divulgação da série Novamente Agradeço a vocês Por terem ajudado Fortemente O canal A chegar A esses 100 mil inscritos Que devem chegar hoje Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até O próximo vídeo Galera